Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Hoje a gente vai pegar o Abarth 131 e o Alfa Romeo 8C. A loja do Fosaton tem a sexto elemento Manca e a 430 OK. Temos aqui uma placa de perigo, temos que pular 480 metros. Essa aqui, gente, é a Ferrari LaFerrari. Tem que ser com carro italiano, tá? Eu vou compartilhar a tunagem dela. Se você não sabe baixar a tunagem, olha a lista de dicas aí na descrição, beleza? 495 metros. Essa aqui é a Ferrari LaFerrari 2013. Radar de velocidade. Tem que passar 273 km por hora. Ferrari LaFerrari é... Ixi! De boa com esse carro aqui, tá? Pode usar o mesmo carro, viu, gente? Área de drift? Classe S1. Vai lá, vai lá, bora. 130 mil pontos. Eu vou compartilhar a configuração dessa Ferrari aqui, beleza? Quando a gente vai conferir o nome dela aí, porque o pessoal gosta de saber o nome, né? Bora. Quem não tem dinheiro pra comprar esse carro aqui, né? Faz aquele Fiat, né? Tem que ser convencível. Tem um Fiat baratinho no jogo. Bota um pneu de drift aí e taca ali pau no carrinho. Vai, vai, vai. Cadê? Falta 10. Falta 10. Pronto. Pronto. Tá compartilhada, hein? Essa aqui é a Portofino 2018. Corrida de cross. Classe C. São 3 eventos Classe C com esse ícone. Tá compartilhada a turnagem do Lancia Stratos. Bora, Lancia! Lancia Delta. Eu não vou olhar pro chat. Oi, Lucas, beleza? Boa tarde. Boa tarde, né? Meio-dia. Boa tarde aí pra todo mundo que tá chegando na live aí. Ai, já é a terceira vez que eu repito essa corrida aqui por causa do chat. Vou compartilhar. Ó, me lembrei de compartilhar essa bomba aqui, tá? Me lembra aí. Carrinho Classe C. Olha, eu tô curioso. Aquele design. Ah, um Hot Wheels, ó. Que bonito, cara. Que bonito. Um Hot Wheels. Vou botar a velocidade máxima desse carro aqui de 160 km por hora. Porque eu tô vendo que ele nem mal chega em 200. Bom que na próxima corrida aumenta a aceleração dele. A culpa é do Bumblebee. Bumblebee querendo converter a galera pra ir pra Kiki. Eu acho que... Ó, tem letra miúda aí nessa proposta da Kiki de pagar dois mil dólares pra quem fizer live de duas horas lá na plataforma por dia cinco horas. Ganhar dois mil dólares. Eu acredito. Eu acredito. Tá me lembrando a plataforma... Blaze. Ai, ai. Rapaz, isso aí é cilada, Bino. Bino. Isso aí é cilada, Bino. É cilada, Bino. Eu acho que tipo assim... Oi, Jack. Boa tarde. Tudo bom? Eu acho que tem que ter uma média de espectador, tá? Uma média de espectador. Eu acho que deve ter algo a mais aí. Não é só isso, não. Porque tipo assim... Eu acho que tem que ser verificado e tem que ter a média de espectadores. Porque senão vira bagunça, meu querido. Vai. Vai. Ai, meu Deus. Não vai me passar, não. Vai. Vai daí. Que carro estranho, né, velho? Que carro estranho. Bora, bora. Vou aumentar a aceleração dele. Que lugar bonito aqui. Me lembra o Horizon 3. Muito bonito. Corrida de estrada. S1. São três corridas com esse ícone. Mano, Aventador 2012. Diablo GTR. Centenário. Huracan STO. Você quer que eu faça live à tarde? Na... Na... Na Kik. E live à noite na Twitch? Uai. Não dá não, YouTube. Tem que fazer vídeo pro YouTube. Uai. Não dá, é... Poxa, se eu pudesse fazer, era oito horas de live por dia. Hum. Mas oito horas de live, eu acho que a Twitch, ela não... Não tanca... É... Deixa eu ver. Será que tanca? Pera aí. Oito horas de live por dia. E como é que nós... Tem que postar vídeo no YouTube? Como é que faz? Mas oito horas de live por dia, nós vamos jogar o quê? Se nós jogar Forza oito horas por dia, vai chegar uma hora que eu não... Não aguento mais. Oh, obrigado aí pelos beats aí, ó. Oh, ele tá arrumando a musiquinha do Mbappé. 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 Como é que faz? Tem que postar vídeo no YouTube? Como é que nós ia fazer? Ela vai subir, ela vai descer, ela vai... Mbappé. 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 Piscininha, amor. Obrigadão aí, viu? Pela... Pelo... É, beats, né? Deus abençoa aí. Como é que nós ia fazer? Tem que... Se desse, eu ia fazer oito horas de live aqui todo dia. Oxi. Que... Que isso? Eu vou dar um time out no Bruno. Ei, Bruno. Eu vou... Oh, eu vou dar um time out nesse Bruno, gente. Que esse bicho é ousado. Todo Bruno é pilantra. Esse Bruno aí vai ver depois, viu? Seu... Seu sem vergonha. Você fica mandando beats aí pra mandar piada. Caça ao tesouro. Pelo que eu tô vendo aqui na imagem, a gente vai ter que pegar um lance a Stratos e pular uma placa de perigo. Vou fazer... Vou fazer essa placa. Só pela imagem eu sei que é uma placa de perigo. Agora vamos ver se pode ser essa aqui, né? Se for essa aqui, é qualquer placa de perigo. Já dá certo, né? É isso mesmo. Tá bem nessa localização aqui. É só pegar o lance a Stratos e pular a placa de perigo. Desafio de fotos. Tira uma foto de qualquer Lamborghini em Playa Azul. A Playa Azul é aqui, mano. É só tirar a foto de qualquer Lamborghini na Playa Azul. Bora corrida online. Tá compartilhado a Maserati 2017. Bora lá. Vamos lá. Vamos correr aqui, ó. Ah, eu vou colocar uma transmissão de corrida nesse carrinho. Mas com o controle de largada, tem que que ela larga bem. Não freia não, véi. Não freia não, véi. Esse carro aqui é melhor do que a Urus, tá? É bem melhor do que a Urus. E é bonita, né? Nossa, GL. Parece que você sente que você tá flutuando. Ué, um monte de gente desistiu da nossa equipe. Mesmo a gente ganhando. Ah, não. Uma pessoa só, né? Uma pessoa. Só tem cinco na equipe. Equipecão. Bora lá, bora lá. Nossa, esse carro aqui é mil vezes melhor que a Urus. Parece um Ghibli. Parece um Ghibli esse carro. Bora. Essa terra aqui. Essas casinhas aqui do lado parecem aquelas casas orientais. Não é mesmo? Perdido no México. Diferente aí essa casa. Essas casas aí. Opa, segura. Segura. Aqui o carro se sujou tudo. Fala aí, metal. Fala aí, metal. Ah. É. Haha. Esse carro. Esse carro aqui. O nome desse carro é Levante. Ai, ai, ai. Levante, baiano. Eu sou da Bahia. Vocês ficam falando de Bahia o tempo inteiro. Parece que baiano, baiano virou doce na boca desses caras que não tiram o baiano da boca. Os caras não tiram o baiano da boca. Esse carro aqui é meta. Motor de Ferrari, V8, né? De 458. Anti-lag. Aerofólio pod do Forza. E pneu off-road. Vou compartilhar. Bora fazer aqui o Forza Tom. Obtém e dirige um Fiat 124 Sport. Olha o carro aí, ó. Ele está lá na loja pra você adquiri-lo. A gente tem que ganhar 3 estrelas em radares de velocidade. Esse radar aqui, ó. Só de você fazer 128 km por hora já ganha 2. Então você faz duas vezes. Eu vou compartilhar a tunagem desse carro aqui pra você fazer esses desafios, tá? Agora a gente tem que vencer uma corrida de estrada. Essa corrida aqui é a menor do jogo. Bora lá, ó. Eu configurei esse evento aqui para apenas uma volta. E esse carrinho tem anti-lag, tá? O escapamento dele tá pra explodir, coitado. Olha lá. Muito bonitinho, mano. Dá uma volta aqui. Deixei no nível mais fácil, né? Porque a única coisa que a gente tem que fazer aqui é vencer uma corrida. Esse carro aqui, ó. Eu acho que ele deveria ter a opção de fechar a capota, né? Pra quem não quer usar o carro conversível. Eu prefiro o carro com a capota rígida. Eu gosto da capota rígida, entendeu? A BMW também. A nova Z4. Ô, velho. Tem o Mazda MX-5 também. É preguiça de fazer o bagulho? O que que é mesmo? É complexo fechar essa capota aqui? Agora a gente tem que chegar a 153 km por hora em qualquer radar de velocidade. Eu vou fazer esse radar aqui na terra. 170, ó. Bateu 180 aqui nesse radar de velocidade. Terminamos o Forza Tom. Vamos fazer esse Event Lab? É apenas uma corrida nessa categoria. Tem a Lamborghini Veneno. Aventador 2012. Lamborghini Centenário. Vamos lá. Vamos fazer esse evento aqui. Quantas voltas? Duas? Apenas duas voltas. Um evento dentro do estádio, né? Eu gosto desse tipo de corrida aqui, ó. Uma pena que só cabe uma pessoa na sala, né? E o Event Lab 2.0, né? Que vai ser anunciado, acho, semana que vem, na sexta-feira. Será que o que vai ter de bom? Será que vai liberar o Event Lab para o online? Uma votação? Será que ia ser interessante uma votação de Event Lab? Para toda... Ah, vamos votar aqui para ter esse Event Lab no online, essa corrida. Tem que ter a pista do Gran Turismo, cara. Tem que ter a pista do Gran, hein? O cara fez um túnel, hein? O cara fez um túnel. Tem uma curva fechada aqui, ó. Uma curva de 90 graus. E a última volta agora, ó. Tem até o grid aqui de largada. Meu Deus, quase que eu... Quase que eu me lasco ali. Eu estou indo de SVJ, porque SVJ ela é rara, né? Quase ninguém tem. Vamos virar aqui. Vamos lá. Gostei dessa... O que vocês acharam desse evento aqui? Eu acho que ia ser uma porradaria danada no online, essa corrida aqui, né? Porque ela é muito travada. E o pessoal não tem paciência. O pessoal ia meter o look, ia bater mesmo. Acho que não ia dar certo essa pista, não. Mas parabéns aí pelo cara que fez. O cara que... Colocou essa ideia em prática. Será? Como é que faz aí pro evento aparecer no sazonal, né? Pô, deve ser da hora o cara que faz um evento e ele aparece no sazonal. Então, deve ser uma honra, né? Uma honra. Quase que não sai. Terminamos o evento sazonal.